A FADA, uma fundação que cuida de deficientes no Vieira Alves, foi furtada mais uma vez. Os bandidos entraram por essa janela. Na sala, o rastro da bagunça feita por eles. Os funcionários só perceberam o furto hoje pela manhã. Os ladrões levaram um televisor, bebedouros e o frigobar usado para armazenar materiais odontológicos que ficaram no chão. Os criminosos arrombaram esta porta para fugir. Foi o décimo furto sofrido pela fundação. A polícia ainda procura os suspeitos. Já está em vigor a lei que obriga restaurantes, lanchonetes e bares a colocarem os cardápios com os preços na entrada dos estabelecimentos. Aquela salada, aquele churrasco, tudo pode ter outro gosto. Sem grandes surpresas na hora de pagar a conta. Seja no almoço ou jantar, os restaurantes, bares e lanchonetes agora vão ter de informar o cardápio do dia e os preços logo na entrada. Fora ou dentro do estabelecimento. Tudo para evitar problemas para o cliente. Entra quem pode, porque o preço vai estar fixado sempre do lado de fora, através de uma vitrine, através de várias formas de exposição. E o cliente vai ter informação e transparência. É ali que ele quer consumir, é ali que ele pode consumir. O cardápio tem que estar visível e de fácil acesso ao consumidor. A lei entrou em vigor no dia 3 de janeiro. E agora os donos dos estabelecimentos vão ter um prazo de 30 dias para se adequar. Depois vão ser alvo de fiscalização. A medida ainda é novidade por aqui, mas já é comum em outras capitais brasileiras. E vale para quem vende comida à la carte ou self-service. Facilita e muito. Por quê? Porque aí a gente escolhe o que quer, vê o que pode pagar também, né? Aí vê o que gosta. Na manhã de hoje, a polícia apreendeu máquinas caça-níquel no centro de Manaus. As nove máquinas de caça-níquel foram encontradas em um mercadinho na Rua dos Barés, no centro de Manaus. Dois homens foram presos e encaminhados ao primeiro DIP na Praça 14. E vão responder por exploração de jogo de azar, uma contravenção federal. As máquinas funcionavam no local havia cinco anos. Depois de apreendidas, foram encaminhadas à Polícia Federal. Daqui a pouco, sexta básica de Manaus foi uma das mais caras do Brasil em 2012. E ainda, carretas, caminhões também não vão poder mais descarregar no centro da cidade durante o dia. A medida vale a partir de amanhã.